Irmãos, queridos, antes de começarmos o estudo da Palavra de Deus na noite deste dia, eu não poderia me despedir da igreja sem antes manifestar a minha eterna gratidão ao pastor Daniel, sua esposa, Eni, suas filhas, tão lindas, tão preciosas, o pré-genro que está chegando. E esta igreja que me tratou com tanta gentileza, com tanto carinho, com tanto calor, com tanto apreço. Para mim foram momentos muito felizes da minha vida. Tenho viajado praticamente todos os finais de semana pelo Brasil afora e algumas vezes até mesmo fora do Brasil. Peço inclusive aos irmãos que orem por mim neste final de ano. Estarei indo para Índia, já não é a primeira vez que eu vou à Índia e ali então ministrando também a Palavra de Deus aos nossos irmãos da igreja que está se consolidando ali na Índia debaixo de grande perseguição. Portanto, meus irmãos, neste contato tão doce, tão fraterno que nós tivemos nestes dias de sexta para cá, pode ter certeza que quem foi mais edificado foi eu mesmo. Apreciei demais poder estar aqui cantando junto com os irmãos, hinos lindos, maravilhosos, né? De nossa fé evangélica, reformada, bíblica e participar, portanto, destas horas tão felizes que Deus me concedeu. Nós tínhamos planejado, irmãos, falar um pouco sobre a questão da justificação pela fé. E eu entendi que seria mais oportuno ao invés de trazermos um estudo teológico sobre este assunto tão importante, nós tomarmos textos bíblicos e aí então fazermos uma aplicação deste tema ao nosso coração e à consideração da igreja. Este tema, meus irmãos, na verdade veio à tona por causa da reforma protestante do século XVI. Foi propriamente Martinho Lutero em 1517 que apôs na porta da capela da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses e com elas então fez eclodir a reforma protestante que foi, na verdade, a maior ruptura da cristandade desde então. Nada rompeu a igreja como rompeu a reforma protestante. Martinho Lutero era um monge extremamente dedicado à sua visão de fé. Ele era um católico romano autêntico e vivia os preceitos católicos romanos, especialmente a doutrina de Tomás de Aquino, que foi o grande teólogo da igreja romana. E ele ali no mosteiro onde ele vivia, ele era um dos mais aplicados como padre que era, monge que era. Havia uma recomendação que os monges fossem ao confessionário pelo menos uma vez a cada 15 dias ou a cada 30 dias. Martinho Lutero ia todos os dias, todos os dias. Confessava algumas vezes os seus pecados durante meia hora. Aí recebia a palavra de absolvição do padre confessor e recebia algumas recomendações, o que ele deveria fazer, quantos padres nossos ele deveria rezar, quantas ave marias e assim por diante. Algumas vezes ele ficou uma hora confessando os seus pecados. Porque a doutrina de Tomás de Aquino afirmava o seguinte, que você não somente deveria confessar os seus pecados, mas você deveria se lembrar dos seus pecados para poder confessá-los. Certa vez ele ficou seis horas confessando os seus pecados. O padre confessor ficou, na verdade, desacorçoado. Chegou para Martinho Lutero, por favor, Martinho Lutero confesse pecados de verdade. Adulterios, mentiras, assassinatos mentais. Não me venha aqui com picuinhas. Padre, pequei. Fiquei com vontade de comer o purê de batatas do padre André. Padre, pequei porque eu tinha que apagar a lamparina do meu quarto às cinco horas da tarde, para que de madrugada eu acordasse para os exercícios devocionais da madrugada. Eu apaguei a lamparina às cinco e cinco. Padre, pequei. E depois desta ladainha toda, ele recebe a palavra de absolvição do padre confessor e aí então ele se dirige nos corredores do mosteiro até a sua cela, até o seu quarto, com a paz do coração, receber a palavra de absolvição. Ele quando pôs a mão na maçaneta, ele se lembrou de um pecado que ele não tinha confessado e perdeu a paz. Irmãos queridos, praticamente nenhum católico romano que efetivamente crê nas doutrinas da justificação, crê propriamente que pode ser justificado. É por isto o purgatório. A criança recebe uma centelha da luz divina no seu batismo, então ela deixa de ser pagã e passa a ser cristã e a partir deste momento ela precisa se desenvolver, se desenvolver através de uma série de meios que a igreja oferece até chegar a um ponto tal, aonde há justiça perfeita. E aí então Deus olha para esta pessoa porque Deus só justifica o justo. Deus não justifica o injusto, segundo a doutrina católica romana. Então quando Deus olha para esta pessoa e atingiu então os píncaros da justiça, Deus olha para esta pessoa e diz assim, é justa? Está justificado. Há poucos anos atrás morreu Dom Helder Câmara, que foi um dos bispos da igreja católica. No seu leito de morte ele afirmou o seguinte, Praticamente ninguém haverá de ir para o céu direto, por isto o purgatório. Eu haverei de ir para o purgatório, que é uma antessala do inferno. Ele haverá de purgar os seus pecados durante 10 mil anos, 20 mil anos no purgatório. Há poucos dias atrás, há pouco tempo atrás, morreu a Madre Teresa de Calcutá. Vocês se lembram da Madre Teresa de Calcutá? Que foi efetivamente uma das mulheres mais beneméritas do mundo. Realizou obras simplesmente estupendas. Trabalhou entre os pobres dos pobres, na cidade de Calcutá, onde praticamente 80% da população mora no meio da rua. Não há na cidade de Calcutá, você viu a confusão daquela cidade, não há mão nem contramão. A Madre Teresa de Calcutá se dedicou aos pobres dos pobres naquela cidade. Foi agora, recentemente, tornada santa. Ela foi santificada. Reconheceram a santidade daquela mulher. Mas quando fizeram o processo de santificação dela, ela se tornou santa na igreja católica, de repente se levantou os escritos secretos da Madre Teresa de Calcutá. Está na internet. Se você quiser ler os escritos secretos da Madre Teresa de Calcutá, está lá. Ela sofreu o mesmo drama que Lutero sofreu. Ela tinha certeza absoluta de que nenhuma das suas obras, nenhuma das suas ações beneméritas poderia comprar o favor de Deus. Ela tinha certeza absoluta de que ela não iria para o céu. Morreu em desespero. Lutero também sofreu o mesmo drama espiritual, até que ele começou a ler o livro dos Salmos. Ele, na verdade, foi professor do livro dos Salmos, entre outros padres. E aí ele descobriu a doutrina da graça de Deus. Deus decide nos tratar não segundo o nosso merecimento, porque não há um justo nenhum sequer. Aí então ele começa a ler a carta de Paulo aos Romanos. E quando ele começa a ler a carta de Paulo aos Romanos, ele encontra, na verdade, a doutrina da justificação. Deus não justifica o justo. Porque se Deus, porventura, justificar o justo, ninguém haverá de ser salvo. Porque não há um justo. Nós acabamos de ler. Vocês se lembram que nós acabamos de ler? Não há um justo. Nenhum sequer. Todos a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Somos pecadores. Se porventura formos minimamente honestos, nós haveremos de reconhecer que pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, pecamos por obras, pecamos por omissões. Não somente aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós deixamos de fazer. Porque se nós reconhecemos que devemos fazer o bem e não o fazemos, nisso nós pecamos. Então a declaração pura e simplesmente da carta de Paulo aos romanos, afirmando categoricamente que Deus não justifica o justo. Deus justifica o injusto. Mas Ele o faz de uma forma justa. Não pela justiça que Ele encontrou em mim. Não pela justiça que Ele encontrou em você. Porque não há uma nesga de justiça em nós. Mas pela justiça que Ele proveu de um outro alguém. A justiça perfeita de Jesus Cristo contada em nosso lugar. Aí então, na carta de Paulo aos romanos, Ele vai subindo ao pico mais importante da fé cristã. É o Everest da fé. E em cada patamar, Ele olha para baixo e Ele diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Aí Ele sobe mais um pouquinho e olha para baixo e diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Até que Ele chega no cume deste monte, no pico deste monte teológico. Porque a carta de Paulo aos romanos é a carta mais teológica, é a carta mais doutrinária do Novo Testamento. No capítulo de número 8, o versículo de número 31, Ele chega, portanto, nos píncaros. Ele chega no ponto mais alto. E Ele diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei se você observa, porque aqui está o argumento de Paulo, o argumento que poderia ser chamado de um argumento cabal. Nada precisaria ser acrescentado, não é verdade? Porque se Ele afirma assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele já pôs, então, um laço no pacote. Nada haveria de ser acrescentado. Ele está afirmando, na verdade, que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu decreto eterno, decidiu salvar pessoas que não são salváveis. Nós não somos salvos porque fazemos boas obras. Nós não somos salvos porque nós somos batistas. Nós não somos salvos porque damos o dízimo. Nós não somos salvos porque somos bons cidadãos. Ele está afirmando o seguinte, que se porventura Deus contasse alguma coisa em nós mesmos, Deus, certamente, sendo justo, precisaria nos condenar. Mas Ele afirma, então, algo que aconteceu, não em nós mesmos, mas é que aconteceu nele mesmo. Deus é por nós. E sendo Deus por nós. Então, a conclusão óbvia é esta. Se temos o máximo, quem será contra nós? Você percebeu? Fechou o pacote. Então, abra lá, em Romanos, no capítulo de número 8, porque, na verdade, eu entendo que o apóstolo Paulo está colocando diante de nós argumentos para nos convencer. A gente é muito... Nós somos difíceis de sermos convencidos. Há uma espécie, assim, de orgulho no nosso coração. A nossa pergunta, afinal de contas, eu não fiz nada, absolutamente nada, pela minha própria salvação? Há uma espécie, assim, de humilhação nestas afirmações, e, por esta razão, pela rebeldia do nosso coração, nós, na verdade, rejeitamos esta doutrina. E, por esta razão, o apóstolo Paulo acrescenta argumentos, um atrás do outro, para nos convencer, inclusive nós, os crentes. Porque existem duas religiões somente no mundo. Duas religiões. Uma é o cristianismo falso, junto com todas as outras religiões. Que dizem, basicamente, o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu não fizer alguma coisa, eu serei, na verdade, estarei condenado. O espiritismo, por exemplo, o espiritismo é excelente em entender a natureza do pecado. Afirma os espíritas, Allan Kardec afirma, categoricamente, que se, porventura, você cometer um pecado aqui, você paga. E, se você não pagar aqui, você morre, e, então, reencarna, volta, para pagar aquele pecado. E, se não for assim, se você não pagar o seu pecado, você não pode evoluir. Não há uma espécie de salvação afirmada pelos espíritas, a não ser por merecimento pessoal. É assim o budismo, é assim o hinduísmo, é assim o cristianismo falso, que afirma, categoricamente, que eu preciso fazer alguma coisa pela minha própria salvação. Mas o cristianismo bíblico diz, não posso fazer nada. Eu estou morto nos meus delitos e pecados. Eu estou cego para as coisas espirituais. Se Deus, porventura, não agir, se Deus, porventura, não tomar a iniciativa em meu favor, eu estou perdido. Esta é a declaração das Escrituras. Preste bem atenção. O início da nossa vida cristã, não é nem sequer a nossa conversão. porque antes da conversão, a regeneração. Nós estávamos mortos e, de repente, Deus nos deu vida em Jesus Cristo. Nós estávamos cegos e Deus abriu os nossos olhos. Portanto, antes da conversão, a regeneração. Então, nós respondemos com a conversão, arrependimento e fé. Mas, antes, Deus agiu. Nós, na verdade, tomamos a iniciativa, mas, antes, Deus tomou a iniciativa essencial. Na nossa regeneração, a gente nem percebe. Muitos nem sabem que, na verdade, o momento em que foram regenerados, mas, Deus agindo de forma suave e gentil, através do Espírito, que é a pessoa incógnita da trindade, agindo de uma forma suave e gentil, simplesmente inclina o nosso coração. Vai contra a nossa vontade e estabelece a sua vontade na nossa vontade. Graças a Deus. Ah, se não fosse isso, nós jamais haveríamos de buscar a Deus. O nosso coração é um coração rebelde, o meu e o seu, mas, Deus teve misericórdia de nós. Ele inclinou o nosso coração para a sua vontade, de tal forma que a nossa vontade, submetida à vontade de Deus, de uma forma suave, gentil e indelével. Agora, os nossos olhos foram abertos, então eu digo, sim, eu creio, eu quero, mas antes Deus disse, sim, eu quero, e nos chamou para a salvação. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, como eu disse para você, é que nós temos uma dificuldade, nosso coração é muito rebelde, inclusive o coração do crente, ainda a gente tem os resquícios da rebelião dentro do nosso coração. Essa doutrina de que Deus fez tudo e que eu não posso fazer absolutamente nada pela minha própria salvação, é alguma coisa que nos humilha. Então, o apóstolo Paulo, o que ele faz? Ele acrescenta argumentos, ele acrescenta argumentos para nos convencer. Olha o próximo argumento, olha só o que ele diz, ele diz assim, veja só, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que ele está dizendo, meus irmãos, é que aqui há uma substituição misteriosa. Deus colocou e deu o seu filho em nosso lugar. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então aconteceu, na verdade, uma transação misteriosa e transformadora. Os nossos pecados foram imputados a Cristo e a justiça de Cristo foi imputada a nós. Nós não somos justos. Deus não infundiu justiça em nós. Deus imputou, Deus declarou a justiça de Cristo em nosso favor. E ainda continuamos pecadores. Mas agora a justiça de Cristo nos inclinou para Deus. E se ele deu o maior, se ele deu o máximo, ele não nos daria todas as outras coisas. Somos feitos, então, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Cristo se tornou o nosso irmão mais velho. Junto com ele, portanto, recebemos todas as bênçãos espirituais. Aquilo que foi feito como uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, a nós pertence também. Porque se Deus nos deu o maior, ele não nos daria também todas as outras coisas. Aí ele acrescenta mais. Olha só que coisa impressionante. Ele diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Você está percebendo? Aqui nós estamos sendo colocados numa corte de justiça. É um tribunal. Está sendo descrito, portanto, aqui um tribunal. E este tribunal começa com o libelo acusatório. Eu sei que tem advogado aqui entre nós. A primeira coisa que um advogado de defesa faz em favor do seu cliente é perguntar para o juiz. do que o que o meu cliente está sendo acusado? Onde está o libelo acusatório? Qual é a acusação que é feita contra ele? E em cima dessas acusações é que o advogado de defesa faz a defesa. Não é mesmo? E aí então, veja só, o que Paulo está dizendo é que nem o libelo acusatório é apresentado. Não há nenhuma acusação. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Evidente, meus irmãos, a palavra quem aqui está relacionada especialmente ao acusador por excelência. E este acusador por excelência é o inimigo das nossas almas. Satanás, que chega diante de Deus e faz acusações que são acusações verdadeiras. Nenhuma acusação que o diabo apresenta diante de Deus são acusações falsas. Ele na verdade pode torcer, na verdade ele pode apresentar de forma indevida, mentirosa, mas apresentará sempre acusações que são fundamentadas nos fatos, fundamentadas nos pecados que nós temos cometido. Agora, não é só o Satanás que nos acusa. Os outros nos acusam também, não é não? Tem muita gente que aponta o dedo para nós e enriste, não é? Mas não é só os outros que nos acusam. Eu acho que o pior acusador de todos, sabe quem é? É a nossa consciência. A nossa consciência nos acusa. É por isso que muitas vezes vamos para a cama e não conseguimos dormir. É por isso que as farmácias estão cheias de remédios antidepressivos. Os farmacêuticos e os laboratórios ganhando rios de dinheiro com antidepressivos. Porque nós nos acusamos a nós mesmos. A nossa consciência nos acusa. Irmãos queridos, então a pergunta é esta. Esta pergunta levanta uma bandeira aos céus e diz assim. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E aqui nós somos colocados diante desta doutrina maravilhosa. Que é a doutrina da justificação. Em outras palavras, Deus justo justifica o injusto. Não porque encontrou justiça no injusto, mas porque imputou justiça de um outro alguém que é justo. O Senhor Jesus Cristo, que na verdade tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Preste bem atenção. A morte de Jesus não tornou possível a salvação. A morte de Jesus não dobrou a Deus. Porque Deus era um Deus iracundo. E então Jesus Cristo agora faz a sua obra. De tal maneira que Deus agora, então se dobra a Jesus Cristo. Não! Mil vezes não! Foi Deus que tomou a iniciativa. E enviou o seu filho para que tomasse o nosso lugar. E quando ele tomou o nosso lugar, a Bíblia nos afirma o seguinte. Que ele viu o penoso, Jesus viu o penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. A morte de Jesus não tornou possível a salvação. A morte de Jesus tornou certa a salvação. E todos aqueles por quem ele morreu. Por todos aqueles que na verdade fazem parte da noiva que ele comprou. Haverão de ser salvos. E quando a mensagem de Deus atinge o coração, os ouvidos. Dessas pessoas que são inclinadas para Deus. Ouvem. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vai sendo engendrada no nosso coração. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Que coisa impressionante. É por isso que o salmista diz assim. Não a nós Senhor. Não a nós Senhor. Mas ao teu nome da glória. Tudo de Deus. Nada de nós. Nenhum favor, na verdade, merecido. Favores e merecidos. Porque Deus decidiu nos amar. E Deus decidiu nos tratar. Não de acordo com aquilo que nós merecemos. Mas de acordo com a sua infinita misericórdia. É por isso que na parte aplicativa da doutrina. Romanos no capítulo de número 12. Nós encontramos esta aplicação. Rogo-vos, pois, irmãos. Pelas misericórdias de Deus. E agora então respondemos a estas misericórdias. O fato de que Deus decidiu nos tratar. Não de acordo com aquilo que nós merecemos. Mas de acordo com a sua infinita misericórdia. De acordo com a sua infinita compaixão. De acordo com a sua infinita bondade. Ele nos tratou segundo a justiça de Jesus. Não segundo a nossa própria justiça. Então, veja só. Você está percebendo que todos estes argumentos são para nos convencer? É um atrás do outro. É por isso que ele coloca aqui. Por causa da dureza do nosso coração. Nós temos uma ideia de salvação que é diferente desta ideia. É por isso que os argumentos são colocados. Para haver convencimento no nosso coração. Aí ele diz assim. Quem nos condenará? Meus irmãos, você está percebendo? Aqui é a corte de justiça. Deus, se resolver nos tratar de acordo com o nosso merecimento. Certamente nos condenará. Não há, na verdade, uma pessoa sequer. Que por causa de si mesmo. Da sua justiça própria. Haverá de receber outra coisa. Se não, condenação. Mas Deus reverteu a nossa condenação. E ele pergunta assim. Quem nos condenará? Olha só. É Cristo Jesus quem morreu. O qual ressuscitou. O qual está à direita de Deus. E também intercede por nós. Eu não sei se você percebe. Isso acontece comigo. Acontece com você também. Cometemos os nossos pecados. A gente continua crente. Mas cometemos os nossos pecados. E algumas pessoas dizem assim. Cometi um pecado hoje. Estou perdido. Perdi a salvação. É aquela teologia que diz assim. Bem me quer. Mal me quer. Bem me quer. Se Deus me pegar na hora do mal me quer. Eu estou perdido. Não. Não. Se eu morrer sem ter confessado um pecado. Eu estou perdido. Não, meus irmãos. A nossa salvação está garantida. Não em nós mesmos. Mas a nossa salvação está garantida. Única e exclusivamente. Em Jesus Cristo. O nosso Senhor. Que comprou para nós. Em favor de Deus. O seu pai. O seu povo. A sua noiva. E nos ofereceu. Tão grande salvação. Que coisa maravilhosa. Eu estava pregando numa igreja. Num domingo de manhã. E aí. Chovendo muito. A escola dominical vazia. E o superintendente disse uma coisa. Ele disse para todo mundo assim. Já pensou? Se Jesus voltar agora. Pegar essa turma toda lá na cama. Eu falei assim. Se Jesus voltar agora. E pegar um crente na cama. Ele ainda assim será salvo. É verdade meus irmãos. Que a nossa salvação. Aquilo que Deus realizou em nós. Nos inclina para a santificação. Mas meus irmãos. O fato é. Que Deus decidiu nos salvar. E aquele que decidiu salvar. Ele na verdade. Não mudará o seu propósito. Pela graça de Deus. Graças a Deus. Nós haveremos. De. Receber essa salvação. Que Jesus Cristo comprou em nosso favor. Ah que coisa boa. Nada de nós. Tudo do Senhor. E por isso nós respondemos. Em gratidão diante de Deus. A nossa gratidão diante de Deus. É alguma coisa que Deus nos inclinou. Para a salvação. E a inclinação para a salvação. Significa uma inclinação para a santificação. Amamos então aquilo que nós não amávamos antes. Nós odiávamos as coisas espirituais. Eu sei que vários aqui antes. Não tinham o menor prazer nas coisas de Deus. Vir à igreja. Numa hora como esta. Quando está passando o fantástico. Já pensou? Deixar estas coisas tão agradáveis. Para vir aqui. Mas Deus inclinou o nosso coração. E aquilo que nós não amávamos. Passamos a amar. Aquilo que nós odiávamos. Passamos a amar. E o Senhor Jesus então. Realizando esta obra. Inclinando o nosso coração. Para a oração. Para amar as escrituras. Para amar a comunhão entre os irmãos. Nós amamos agora. Porque Deus então. Agindo no nosso coração. Realizou esta obra perfeita. E haverá de completá-la. Até o último dia. Então o apóstolo Paulo acrescenta. Mais uma coisa. Você está percebendo. Que até aqui é tribunal. E o tribunal. Meus irmãos. Uma coisa é certa. O juiz não tem. A menor emoção. Para tratar com o réu. Ah tadinho do réu. Passa a mão na cabeça do réu. Eu amo réu. Jamais. O juiz é frio. Não é não? O juiz é frio. Ele não tem relações com o réu. O condenado na verdade recebe. Aquilo que lhe é justo. Condenação. Agora aqui neste tribunal. Há amor. Há uma inclinação de amor. Olha só como é colocado aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Existem sete separadores. Primeiro. A tribulação. A angústia. Perseguição. Ou fome. Ou nudez. Ou perigo. Ou espada. Irmãos queridos. Irmãos queridos. Na verdade. Todas estas coisas. Quando a gente começa a ver as circunstâncias da vida. A gente começa a perguntar assim. E daí? Deus me ama mesmo? Deus na verdade. Não vai agir em meu favor nesta circunstância. Eu fui visitar um senhor que estava nas últimas no hospital. Família crente. Família evangélica. Mas havia um filho revoltadíssimo. Quando nós saímos do quarto. Este rapaz nos acompanhou. E ele disse assim. Que justiça é essa? Que Deus é este? Que permite o meu pai sofrer tanto no fim da sua vida? Meus irmãos. As circunstâncias muitas vezes querem desmentir estas realidades. Estas declarações. Que são declarações colocadas nas escrituras. Quantas vezes nós temos dúvidas. Interrogações. E aí o apóstolo Paulo diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele fala a respeito de sete separadores. Tribulações. Angústias. Quando o coração é apertado dentro do nosso peito. E ele diz assim. Separações. Ou tribulação. Angústia. Perseguição. Conversei agora poucos dias atrás com um rapaz. Que trabalhando em uma grande empresa. O dono da empresa disse para ele assim. Olha você tem que falsificar um documento contábil. Mas eu não posso. Eu sou crente. Mas espera lá. Aqui não tem crente. Aqui não tem não crente. Aqui não tem nada. Aqui você está debaixo de ordens. Ele falou assim. Pois é. Eu não posso aceitar a sua ordem. Foi mandado embora. E foi mandado embora meus irmãos. Logo a seguir. As coisas subsequentes afetaram. Olha só. Fome. A dispensa dele começou a minguar. Não tinha dinheiro para comprar comida. Olha só. Nudez. O guarda-roupa dele começou a escassejar. Perigo. Quantos perigos nós passamos. Espada. Gente. Nós estamos vivendo perigos terríveis em relação ao Estado brasileiro. O Supremo Tribunal Federal já está de olho nos pastores e nos líderes evangélicos. Que pregam Romanos capítulo de número primeiro. Falam a respeito do poder de Deus. E apresentam na verdade os pecados da sociedade. Como homossexualismo. Fale sobre o homossexualismo no púlpito. Alguns anos atrás eu fui visitar um amigo meu norte-americano. Nos Estados Unidos. Vivendo na verdade numa prisão nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque ele se negou a fazer o casamento de dois homens. E por causa disso foi preso. Há poucos dias atrás um confeiteiro se negou a fazer o bolo do casamento de dois gays. Teve que responder. Claro, venceu na justiça. Mas ele teve que responder na justiça. E meus irmãos, a espada está contra nós. Nos últimos dias não será avivamento. Nos últimos dias será perseguição. A igreja perseguida. Eu não sei se vocês se lembram daquele chinês. Lá em Pequim. Quando houve uma revolta na Praça Vermelha de Pequim. E aí então, ele se colocou na frente de um tanque de guerra. Lembra? Lembra? E o tanque ia para um lado, ele fechava o tanque. E ia para o outro lado, ele fechava o tanque. Aquele rapaz era um crente no Senhor Jesus. Ele foi condenado pelo governo chinês. A condenação dele foi a morte. Deram um tiro na cabeça dele. E o pai dele teve que pagar o preço da bala que o matou. Vá à Coreia do Norte. E veja quantos crentes estão morrendo por causa do Evangelho. Vá à Índia. E os crentes estão sendo perseguidos pelos muçulmanos, pelos indianos. Vá à África. E meus irmãos, eu não duvido nada que essas coisas estão prestes a acontecer também em nosso país. Agora eu acho maravilhosa a declaração seguinte. Porque ele diz assim. Em todas, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas. Eu não sei, mas este parece ser o método de Deus, ou não? Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Ela não vai crescer propriamente porque goza de liberdade. Mas é porque o testemunho oferecido, a palavra testemunho na língua grega significa mártires. Aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Jovens, eu sei que vocês estão estudando nas escolas aí. E os seus professores estão dizendo que você veio da ameba. Que você é filho de um macaco. Mas quando você diz assim. Não, eu creio no livro do Gênesis. Eu creio que Deus criou todas as coisas. Pode ter certeza de uma coisa. Vários jovens têm vindo ao meu gabinete pastoral para dizer. Pastor, eu estou sendo perseguido pelo meu professor de ciências. Eu coloquei na prova aquilo que eu acredito. E ele me deu zero. Meus irmãos, nós haveremos de ser perseguidos. Mas quanto mais a perseguição vem sobre nós. Eu conversei com um jovem esses dias atrás. Ele dizia assim. Pastor, eu tenho sido tão perseguido na minha escola. Mas quando os meus colegas estão em sufoco. Em aperto. Coração dilacerado. Sabe quem eles procuram? Eles procuram a mim. Meus irmãos, é nessas coisas. Nessas situações que nos apertam. Que nos sufocam. É que nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Você percebeu que são argumentos apoteóticos? São argumentos para calar a nossa boca? São argumentos para nos convencer? Ele está fazendo isso para os crentes. Ele levantou esses argumentos para dizer, em outras palavras, para nós. Que efetivamente, Deus decidiu salvar os que não são salváveis. Eleger os que não são elegíveis. Ele decidiu, na verdade, nos trazer para perto dele, gente como eu e como você. Não porque ele encontrou uma nesga de amor em nós. Mas porque ele proveu amor fora de nós para nos amar. Não porque nós mereçamos. Mas porque o Senhor Jesus Cristo comprou para nós tão grande salvação. E ele mereceu esta justificação. Na verdade, a justiça de Jesus imputada em nosso favor. É por isso que nós repetimos e repetimos. Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor. Salvação é coisa Tua. Salvação é coisa Tua. Então, no meio desta apoteose, vem o final apoteótico. Eu não sei se vocês já viram estes festivais de fogos de artifício, né? Estouram fogos, estouram fogos. E a parte mais importante dos fogos de artifício é a apoteose. É a parte mais importante. É a parte mais bonita. É a parte mais exuberante. Que a gente fica olhando assim, boquiaberto, admirado, estupefato. Olha a apoteose. E eu não comento a apoteose. A apoteose é esta. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que acrescentar? Nada. Mais nada. Estamos aqui diante do maravilhamento. Estamos estupefatos. Deus decidiu nos amar. E nada, 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 nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.